Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca De Luca, professora de Geografia do 9º ano. Na aula de hoje, iremos aprender sobre o Oriente Médio, a cultura, a economia e os conflitos. O Oriente Médio é uma região localizada no oeste da Ásia e é onde se encontra a maior riqueza mineral do continente. Com a riqueza em petróleo, tendo as principais características econômicas da região. Ou seja, o Oriente Médio é uma região do continente asiático, que é localizada no oeste da Ásia e pega todo o país da oeste, claro, do continente asiático e um pouco do nordeste da África, como, por exemplo, o Egito. Então vamos ver sobre a cultura do Oriente Médio. O Oriente Médio é caracterizado pela variedade de etnias, tradições e religiões, sendo o berço das três principais religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As comidas típicas do Oriente Médio são, em sua maioria, baseadas em trigo, já que a cultura de plantio de trigo na região é muito forte e milenar do lado do Oriente Médio. E aqui temos o exemplo do Kibe, que é originário lá do Irã e do Líbano. E veio para cá, para o Brasil, que é muito comum aqui no Brasil, e chegou aqui por conta dos imigrantes libaneses e árabes, em geral, que são dessa região do Oriente Médio, o oeste da Ásia. Então vamos ver agora sobre a economia do Oriente Médio. A economia do Oriente Médio é muito influenciada pela exploração de petróleo. Ou seja, lá é muito rico em petróleo. A extração de petróleo influencia demais na economia, que, na verdade, é mais baseada no mercado internacional. Eles exportam, mas eles não extraem o petróleo para impor no seu próprio mercado, no mercado durante médio, não. Mas sim no mercado exterior. E a produção de trigo e azeite de oliva é, historicamente, um fator característico da região. O trigo, o azeite de oliva e o vinho também é muito característico e milenar no Oriente Médio. Principalmente o azeite de oliva e o vinho em Jerusalém. O fator do turismo, seja histórico, religioso ou natural, se torna um dos principais pontos de desenvolvimento de alguns países da região. Então aqui temos o exemplo do turismo ali em Jerusalém, que recebe turistas do mundo inteiro para turismo de religião e histórico. que temos sobre a extração de petróleo, já que a região é muito rica em petróleo. E o trigo, que é uma cultura milenar. Do trigo, do azeite de oliva e do vinho, como eu disse. Então vamos ver sobre os conflitos na região, no Oriente Médio. Conflitos no Oriente Médio, na verdade, ocorrem desde as invasões na época do Império Romano, na área, na região lá. E os principais conflitos, na atualidade, são sobre a criação do Estado de Israel, em 1948, que causou conflitos porque os judeus, eles receberam reconhecimento das suas terras como Estado independente. Porém, os muçulmanos que viviam nessa região de Israel, Jerusalém, eles ficaram indignados porque eles não receberam a independência, não receberam reconhecimento internacional de suas terras, apenas os judeus. E isso traz conflito até hoje entre as pessoas judias e muçulmanas, já que os judeus têm Israel como Estado reconhecido internacionalmente. E os muçulmanos não têm a Palestina, conhecida como internacionalmente, que é uma região muito próxima. E também a divisão no próprio islamismo, entre os xiítas e sunitas, que os xiítas e sunitas nada mais são do que diferentes denominações do próprio islã, que alguns acreditam que Maomé, que é o profeta do islã, ele deveria ter o seu sucessor escolhido pelo povo, enquanto os outros povos, no caso, os xiítas, acreditam que Maomé tem que ter seu sucessor aprovado por Alá, que é o deus do islamismo. Então, há esse conflito entre as etnias, nessa região do Oriente Médio, entre as etnias muçulmanas, os xiítas e os sunitas. Vale lembrar que os sunitas são a maioria. Porém, os conflitos entre os xiítas e os sunitas, por questões religiosas, por questões de crença, há muitos conflitos também, muitos conflitos sangrentos. E o fanatismo religioso muçulmano causa o terror entre os próprios povos, os xiítas e os sunitas, no próprio Oriente Médio, chegando até o Ocidente. Por quê? O fanatismo religioso do islamismo, na verdade, eles acreditam que todos devem agir do jeito que eles creem. Chegando até o Ocidente, eles querem impor, os fanáticos religiosos do islã, querem impor em todo o mundo seus costumes, suas crenças. E, com isso, eles fazem terrorismo. Como, por exemplo, aqui em 2001, o ataque às torres gemas nos Estados Unidos, que são terroristas já no Ocidente, porque os Estados Unidos, a cultura estadunidense, o governo estadunidense vai totalmente de contra as crenças que eles acreditam serem as verdadeiras. E eles praticam terror, no caso, os fanáticos religiosos. Então, agora vamos usar a nossa atividade de fixação da nossa aula de hoje. E a questão é, apesar da extração do petróleo ser muito importante para a economia do Oriente Médio, há culturas de cultivo que são milenares na região. Quais são elas? Vou dar um tempo para você responder essa questão e, daqui a pouco, eu volto com a resposta. Pronto. Voltando com a resposta da nossa questão da atividade de fixação da aula de hoje, que eu vou repetir a questão. Em seguida, eu vou falar a resposta, que é essa. Apesar da extração do petróleo ser muito importante para a economia do Oriente Médio, há outras culturas de cultivo que são milenares na região. Então, quais são elas? Trigo, olívia e vinho. Muito fácil essa questão, apenas para nós fixarmos mesmo. Bom, e essas são nossas referências. Espero que você tenha gostado e aprendido nessa nossa aula. E até a próxima.